Quero te contar aqui hoje como e porquê eu nunca mais levei um calote de cliente. Oi pessoal, meninas e meninas, eu tô amando receber todo mundo aqui nesse cantinho que eu planejei com tanto carinho. Tô muito feliz, mais feliz ainda, né, por saber que eu tô ajudando vocês de alguma forma. Então já fica aqui o meu muito obrigada, tá, por vocês estarem aqui comigo. Vamos começar? Então, seguinte. Quando eu comecei, eu não sabia muito o que eu deveria definir nos meus tipos de pagamento, a forma de... como aquela pessoa podia pagar, né, sinal, como que eu ia proteger e proteger o cliente também de saber que eu vou entregar as fotos, que eu não vou sumir. E justamente por eu não ter tido instrução sobre isso, que eu fiz muita merda até entender como que funcionava e como que eu podia me prevenir dos calotes. Por esse motivo também que eu tô aqui pra te contar como se livrar disso. Lá no começo, eu fechei uns ensaios, tava tudo indo bem, eu não tive problema. Depois eu fechei uns 15 anos. Eu nunca tinha feito... Eu nunca tinha feito o 15 anos, né, mas eu já tinha feito casamento como segunda fotógrafa, então eu já tava mais confiante pra pegar uns eventos meus. Mandei o orçamento pra pessoa, ela quis fechar, mas o meu método de pagamento, que eu achava que tava super certo, tava todo errado. Eu tive raiva dessa situação por muito tempo, tá? Mas depois eu peguei essa história pra me deixar mais estável como empresa. Eu nunca mais ia admitir um calote. E por isso, estrutura foi tudo que eu podia, que eu tinha que fazer pra eu nunca mais me prejudicar. Eu tinha que me estruturar. Eu também passei a ser uma pessoa muito mais profissional, porque pra que as pessoas não me fizessem de boba. Vou te explicar passo a passo do meu problema pra isso não acontecer com você. A pessoa, quando me contratou, quis ensaio e festa. A gente marcou o ensaio, eu reservei a data dela pras fotos e pra festa, e mantei um contrato muito escroto, que uma fotógrafa conhecida tinha me passado. Eu agradeço muito por ela ter me ajudado, me mandado o modelo de contrato dela, mas o contrato só tinha as minhas obrigações como empresa. Não tinha nada referente ao pagamento do cliente, sinal, não falava nada do compromisso deles comigo. Não tinha nada disso que eu precisava ter, sabe? Então, minha primeira dica é essa. Não pegue simplesmente um modelo de contrato na internet. Vê se ele tem todos os compromissos das duas partes. Seu prazo de entrega, como que o pagamento vai ser feito, o que que já foi pago, quando foi pago, em que banco, quando vai ser pago o restante, o que que acontece em forma de multa, caso ele não pague ou cancele o trabalho, quando e como o cliente vai receber as fotos, qual o tempo da sua cobertura do evento, data, local, tudo. Voltando lá pra minha saga, eu fiz o ensaio, ela pagou no mesmo dia, se eu não me engano, ou ficou faltando muito pouco, mas a festa era, tipo, uma semana depois, e eu já queria aproveitar a minha ida até o cliente no dia da festa pra entregar as fotos do ensaio. Então eu editei o ensaio inteiro e no dia da festa eu já entreguei. Aí eu fotografei a festa, ainda fiz uma hora extra, né, que ela tinha me pedido. Foi uma festa muito ruim de fotografar, eu realmente não tava gostando de fotografar 15 anos, mas até aí, ok, era uma coisa minha. No final da festa ela me entregou um cheque com uma parte do pagamento. E aí entra a minha segunda dica. Se você for aceitar cheque, aceita quando você tiver tempo de ir depositar primeiro, tá? Antes de você fazer o serviço pra ver se ele vai cair na sua conta, que é igual a depósito. A pessoa pode digitar lá que depositou mil reais pra você, mas ela pode ter colocado um envelope em branco no banco. Como aconteceu com o cheque que a moça me deu, porque era um cheque sem fundo, não caiu pra mim. Eles alegaram que a assinatura do filho dela que assinou o cheque tinha mudado e é por isso que não bateu. Enfim, me enrolou, óbvio. Depois eu fiquei aguardando nela depositar o cheque novo e esse dia nunca chegou, até hoje. Foi lá no começo, já deve ter três anos, três anos e meio isso. Eu nunca fui paga por esse trabalho. A entrega tá aqui em casa até hoje. E eu escrevi um milhão de vezes pra eles, mas hoje em dia também, foda-se, sabe? Só aguardo mesmo que eu já tinha feito tudo, feito a capinha, enfim, a embalagem tava toda aqui. Se um dia eles aparecerem pra cumprir a palavra deles, eu cumpro a minha. Por isso que eu guardo o material, apesar de já ter avisado a eles que se eles não estarem em contato comigo nos próximos meses, eu não vou mais disponibilizar essas fotos nunca mais, né? Eu tinha um milhão de números deles, nenhum atendia. Ou quando atendia, sempre tinha uma desculpa, ah, que o sinal tá caindo, não tô te ouvindo direito, enfim. No começo eu tentava acreditar que ela alegou doença, aí depois veio falar que perdeu a casa, que se mudou pra um bairro porque o dela tava muito violento, aí depois eu desisti deles. E eu usei a raiva que eu sentia dessa situação por eu ter tomado volta, né? Eu usei isso pra conseguir ter força pra me estruturar, pra nunca mais deixar isso acontecer. E é nesse ponto que entram as coisas que eu quero explicar pra você fazer daqui pra frente. Muita gente, até mesmo quem já tá há um tempo no mercado, passa por essa situação e não se protege pra não acontecer nada das próximas vezes. A primeira coisa que eu mudei pra me estruturar foi cobrar sinal, tá? Eu senti que isso resolve muitos problemas. Eu achava que o sinal era meio estranho, eu não me sentia confortável pra cobrar ele. Eu não sabia como falar pro cliente que ele tinha que me pagar pra eu reservar a data, sabe? Parecia meio pilantragem na minha cabeça. Que eu ia pegar metade do dinheiro e que ia sumir. Eu sentia isso também por parte dos clientes, que eles não confiavam nessa forma de pagamento. Até que um dia eu adicionei essa informação de pagamento do sinal pra reserva da data no meu orçamento e simplesmente ninguém reclamou. Todo mundo concordou naturalmente. Eu fiquei tipo, oi? Como assim tá todo mundo concordando? Primeiro fator é que eu deixo isso nas minhas informações de pagamento, lá no meu PDF de orçamento. PDF já passa uma estrutura maior. Mesmo que pareça bobagem, a pessoa sente que você é mais organizado e esse profissionalismo passa no atendimento. Se tá lá nas informações, a pessoa pode concordar ou não. Mas você não precisa ficar digitando isso em forma de conversa pra pessoa, sabe? Já tá lá mais estruturadinho. Se você manda seu orçamento por escrito, você vai ter que falar Ah, eu preciso que você me pague 50%, tá? Tipo, fica muito vago. Lá no PDF já põe bonitinho que a reserva da data somente é feita através do pagamento de sinal E aí tem um segundo ponto importante também pra você passar a confiança na reserva do pagamento Eu digito que a reserva do pagamento é feita através do pagamento do sinal e mediante a assinatura do contrato Então provavelmente a pessoa já entende que ela vai pagar adiantado Mas vai estar tudo sobre prevenção de um contrato E quando a pessoa questiona esse pagamento antecipado É só você não se diminuir frente a um questionamento Não ter medo do cliente, sempre falo isso A gente tende a ficar com medo deles Quando eles não concordam em alguma coisa Mas a gente também não pode sair fazendo tudo da forma como eles preferem Porque isso pode e provavelmente vai nos prejudicar Se é uma concessão tranquila de fazer, ok Mas coisas como pagamento, essas responsabilidades maiores assim Que você pode tomar uma volta Explica que essa é a sua forma de trabalho E que nesse caso não existe mudança, tá? Não tem exceção na forma de pagamento, por exemplo Ah, outra coisa que o sinal te preserva É se a pessoa mudar de ideia Acontece muito da pessoa estar empolgada pra fechar com você Fazer ensaio, fechou pré-wedding, fechou casamento, fechou tudo Mas aí acontece alguma coisa no meio do caminho Ainda mais quando se trata de evento, festa Que tem muitos custos envolvidos Porque do nada a pessoa ficou sem dinheiro Que teve que pagar alguma coisa, comprar remédio, sei lá E aí ela te manda uma mensagem que não vai mais poder fechar E aí, por exemplo, pode faltar uma semana pra festa Você vai ficar sem aquele trabalho Sem aquele dinheiro E não dá mais tempo pra você conseguir fechar outra pessoa naquele dia Então é uma data de trabalho perdida A segunda coisa pra evitar os calotes É, além do contrato, tudo certinho lá Dos seus deveres, dos seus compromissos Do cliente também, 50% de sinal Eu também coloco mais uma coisinha Que evita mais ainda os problemas O pagamento, eu escrevo assim O pagamento tem que ser quitado até a data do evento Ou do ensaio Eu boto que pode ser até a data do ensaio Ou em até 10 dias em caso de festa Pra ensaio eu informo que os 50% restantes Podem ser pagos até o dia das fotos Então a pessoa acaba me transferindo no dia anterior Na hora das fotos Mas eu nunca saio sem receber o pagamento Pra festa, que é algo mais caro, mais demorado É um horário grande que eu reservo pra pessoa Ou um trabalho que eu deixo de pegar Eu coloco 50% de sinal pra reservar a data E os outros 50% tem que ser pagos em até 10, 15 dias da festa E também tem cláusula no contrato Que em caso de não pagamento nesses 10 dias antes da festa Eu me reservo no direito de não comparecer ao evento Eu juro que vou fazer um vídeo inteiro sobre o contrato, viu? E pretendo disponibilizar um contrato completo também Pra vocês se adaptarem É só porque é muito difícil falar e explicar a fundo as cláusulas E eu quero fazer isso acompanhado de um advogado também Pra vocês entenderem tudo o que eu não posso explicar Porque eu não sou advogada Pra não faltar nada, tá? Pra vocês não deixarem nenhuma brecha no contrato Acho que vai ser bem legal Mas por enquanto eu vou falando as partes aqui E vocês vão mexendo no de vocês aí Ah, outra coisa que eu fiz muito errada lá na festa Que não me pagaram Mesmo sem eu ter recebido nada E antes de eu verificar se o cheque tinha caído Eu mandei uma prévia pro cliente Cara, mandar prévia pro cliente Sem ter recebido o dinheiro Também é muito furada Porque as pessoas, se estiverem com algum problema Ou se elas não estiverem afim de te pagar Pode ser isso também, né? Ela se contenta com as fotos da prévia Sabia? Então isso acontece muito Não envia a prévia se o pagamento ainda não foi realizado Recapitulando aqui E mais algumas dicas pontuais e rápidas Pra vocês evitarem essas situações Contrato de prestação de serviço sempre É... Eu vou colocar aqui falando sobre tudo que precisa Mas por enquanto procura ajuda de um profissional da área Pra você montar seu contrato Se informa sobre os contatos de fotografia O que é que não pode faltar Adiciona essas cláusulas que eu tenho falado aqui nos vídeos E guarda seu histórico de conversa com o cliente também Porque... Por isso é bom sempre falar Em um único lugar Pra você não ter conversas muito dispersas Mas como hoje em dia é muito comum Falar pelo chat, facebook, whatsapp Encaminha sempre as conversas pro seu e-mail Pra você ter tudo guardadinho lá Se a pessoa te falou que não pagou ainda Enfim, tem que ter tudo anotado, tá bom? A terceira coisa Não se sinta mal por cobrar É parte de um serviço necessitado pagamento Os clientes cobram pela nossa entrega Então a gente também precisa cobrar É... Fazer a nossa parte Não tá errado cobrar, tá bom? Isso não é feio Se você tiver bom senso na hora de falar Tudo fica mais fácil ainda Outra coisa Se você sentir que um trabalho é arriscado Que a pessoa tá querendo tirar proveito de algo Deixa essa pessoa ir embora, tá bom? Não fica ali querendo salvar ela como cliente Só pra você ter um trabalho pra fechar Queira distância de pessoas, problemas Clientes problemas, tá? Peça sempre o sinal de 40, 50% Pra reservar a data pra essa pessoa Bota lá nas informações de pagamento No seu PDF Que aí vai evitar Isso vai te assegurar Que a pessoa não vai te dar a volta E também da pessoa em cima da hora Dizer que surgiu o imprevisto Que ela não vai poder fechar E aí, como eu falei Se a data já tá perdida Porque já tá muito em cima Você não vai conseguir outro trabalho Pra aquele dia Pensa em você também, tá bom? Outra coisa É não entregar o trabalho Se você não recebeu Com as dicas que eu já te falei Aqui nesse vídeo Provavelmente na data do trabalho Você já vai ter recebido Ou você vai receber ali na hora Mas Se você tá com algum trabalho aí Que você ainda não recebeu o dinheiro E tá na dúvida se entrega ou não Eu te respondo Não Sem pagamento Sem entrega Infelizmente as pessoas Tiram proveito de muita coisa Então a gente pensa Que a pessoa vai ficar super agradecida Por você ser generosa E aí ela vai se esforçar Pra te pagar Mas na verdade Ela pode estar rindo da sua cara Que você entregou Sem ela pagar Então não vacila Foi? É isso pessoal Eu não sou nenhuma expert Em cobrança Nem finanças Mas essas dicas que eu dou aqui São coisas que funcionaram pra mim Então talvez elas deem certo Pra você também, beleza? Eu espero que essas dicas ajudem E que essas situações Não aconteçam com você Ou se já aconteceram Aproveita aí Ao invés de você ficar Com raiva Remoendo isso Faz como eu fiz Estrutura tudo Seu contrato Sua forma de passar o orçamento Pra isso nunca mais acontecer com você Nunca mais vai tomar a volta Me conta aqui nos comentários Como essas dicas vão te ajudar Daqui pra frente E se você já passou Alguma situação dessas De ficar sem receber Ou de mandar a prévia A pessoa sumir E como você se saiu dessa Ou não, né? Como se você Se você ficou sem receber E ficou por isso mesmo Não esquece de dar o joinha Aqui embaixo Se inscrever aqui no canal também E ir lá no CoisaDeFotografa.com Pra gente conversar melhor, tá bom? Você vai receber um e-mail meu Então um beijo grande E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau